Programa Casa Estilo e Design, oferecimento, revestimenta, o luxo ao alcance de todos. Azur e Design e decoração de interiores, asas da criatividade. CEP a Casa, decoração com arte. No ar, Casa Estilo e Design, decoração, moda, gastronomia, estilo e qualidade de vida no litoral. A mais de 60 anos, a Florenci representa o que há de mais avançado em móvel planejado. E a Florenci Santos está se preparando para uma mudança radical. Mas antes disso, você tem a oportunidade de adquirir um móvel Florenci por um preço super especial. Todo o showroom da loja está em promoção para troca de coleção. E em breve, permita-se a novidade. Ela faz parte da evolução. Florenci Santos, experimente a alegria. Lustre Center. Aqui, você encontra tudo o que precisa para iluminar e decorar a sua casa. Para quem gosta de ter projetos exclusivos, a Revestimenta tem as soluções ideais. A mais completa linha de produtos nacionais e importados. Ótimos preços e condições especiais. Um atendimento diferenciado. E um showroom com mais de mil metros quadrados. Com pisos vinílicos, porcelanatos, revestimentos, pastilhas, louças e metais. Revestimenta. Um luxo ao alcance de todos. Um luxo ao al reda. Chá das Mesas, pelo Fundo Social de Solidariedade, de Praia Grande, o Maruca, presidente do Fundo Social. Um evento lindíssimo, é a sua segunda edição, com uma participação maciça das senhoras aqui da sociedade e muitas outras participações também. Exatamente, a nossa segunda edição é um evento que a gente faz em parceria com o Rotary Forte Taipu, a renda é dividida entre as duas entidades e o evento é maravilhoso, temos aqui 550 mulheres participando, que montaram suas mesas, cada uma uma mesa temática, outra mesa tradicional, enfim, cada um dando o seu melhor e eu digo que aqui hoje é um show de talentos, pelas mesas maravilhosas decoradas e ao mesmo tempo estão ajudando com os projetos sociais, tanto do Fundo quanto do Rotary Forte Taipu. Bom, eu vejo que não é somente as mesas, mas palestras, são informações importantes, estamos vivenciando o Outubro Rosa e temos uma mensagem também muito importante para as mulheres, não? Exatamente, temos várias mesas que montaram o Outubro Rosa, o Câncer de Mama, com um alerta para as mulheres. Então, além de temática, traz uma mensagem também, né? Então, isso que é bacana. Bom, parabéns. O evento está lindíssimo, a gente vai circular um pouco, mostrando um pouco das mesas. Algumas mesas, três mesas, três categorias serão premiadas aqui ainda, né? Isso também é bacana. Beleza, originalidade e criatividade. Parabéns, a gente fica na expectativa para o nosso telespectador acompanhar essa festa. Parabéns. Obrigada. Segunda edição do Chá das Mesas em Praia Grande. Lúcia França, participando desse belíssimo evento, que reúne 500 mulheres. Olha, mas também muito feliz, certamente, pelo Caio estar representando a nossa região e, naturalmente, o Márcio também, não? Claro. Com certeza. Estamos vivendo um momento especial na nossa vida e vai ser um prazer o Caio estar representando a região, mostrando aí a força da juventude. Nós vamos ter, aliás, dois jovens próximos aí da região, o Cássio também. Eu acho muito importante o jovem à frente da política para mostrar que a gente pode fazer política séria, que o jovem é sério, que o jovem é comprometido e que o jovem é a verdadeira mudança para o nosso país. Sem dúvida. Bom, e você trabalha com educação, né? O COC, o Novo Mundo, aqui de Praia Grande. Bom, sem dúvida nenhuma, uma das chaves para a gente mudar esse país de verdade é a educação, não, Luciana? Só através da educação. Não existe nenhuma outra maneira a não ser a educação. A educação acadêmica, que vem das escolas, e a educação de casa, que é a célula mais importante, que é a família. Falando em educação, há uma campanha forte. O Outubro Rosa está aí, né? Lembrando esse compromisso que todos nós temos com a saúde, né? Que os maridos estimulem as suas esposas a realmente estarem preocupados com essa atitude importante, que é a prevenção do câncer de mama. É muito importante. A saúde passa pela prevenção, né? Senão a gente só vai ficar cuidando de emergência o tempo todo. Então é importante, na escola, inclusive, com as crianças pequenas, a gente faz um trabalho já sobre Outubro Rosa e depois o Novembro Azul. Nós já fazemos com as crianças, porque se a gente começar a ensiná-los agora, quando eles forem adultos, maduros, eles vão estar já com isso na cabecinha deles. Perfeito. Lúcia França, segunda edição, o Chá das Mesas em Praia Grande. Um prazer imenso. Obrigado. Eu que agradeço, Cláudio. Segunda edição do Chá das Mesas, Praia Grande. Olha que eu encontro aqui, Dilma Machado, coisas da casa. Dilma, eu estava com saudade já de ti. Eu também, estava com saudade de você, estava com saudade da televisão, porque faz tempo que eu não falo na televisão, e com saudade dessa reunião tão boa que a gente está aqui hoje, esse grupo de mulheres esforçadas e unidas para um bem comum. É para encantar, é para deixar a gente realmente com vontade de voltar todo ano. Legal, né? Bom, a gente viu, são 500 mulheres reunidas aqui, 50 mesas, com muito cuidado, muito critério. Algumas, na verdade, todas estão concorrendo aqui, algumas serão premiadas. Você já tem uma escolha, eu sei, que eu sei. Pode contar para a gente aqui, em segredo? É, em segredo eu sou suspeita, porque a mesa da dona ótica fomos nós que decoramos. Nós, a dona ótica, a Fátima, você que gentilmente nos ajudou a montar estrutura. Como a gente já estava lançando o Natal na Coisas da Casa, ficou fácil. A gente pegou a guirlanda, improvisou, montou, ficou muito bonito. Mas eu sou suspeita para dizer que é a mesa mais bonita. Tem mesas muito bonitas, tem mesas muito criativas, como uma mesa que fala sobre as divas. Então entrou o Oscar, elas vieram todas de preto, combinando com a mesa. Está muito interessante. Tem mesas rosas, porque a gente, esse mês, está comemorando o Outubro Rosa, para lembrar todas as mulheres da importância do câncer de mama. Então cada mesa teve a sua criatividade, a sua parcela de colaboração para o evento e para lembrar que essa sociedade precisa de ajuda, que a gente tem que colaborar, que todos precisam comparecer. Se cada um fizer um pouquinho, como você fez, eu fiz e todos fizeram, a gente chega num lugar comum. Sem dúvida. Esse é o mote, né? Esse é o grande mote da vida da gente, né? A gente precisa, de alguma maneira, retornar um pouco de tudo de bom que a gente recebe nessa vida, não, Dilma? É, Deus, graças a Deus, que é um cacófato, né? Mas ele foi muito bom comigo, acredito que com você também. Nos mostrou um caminho bom, a gente conseguiu chegar onde chegou. Nada mais correto, mais justo, mais humano do que a gente dividir um pouco disso com as pessoas que precisam de uma... Às vezes é só de um empurrão, de uma mão, de um conselho, não necessariamente de alguma coisa física. Algo que você possa fazer para colaborar, para melhorar. Uma palavra, um sorriso, tudo isso, essas moças, essas senhoras, que estão fazendo aqui. Perfeito. Dilma Machado, já tava com saudade. Basta um beijo. Obrigado. Obrigada a vocês. Segunda edição do Chá das Mesas em Praia Grande. Fátima Alves, dona ótica, com uma mesa encantadora. Lembrando o Natal, mas na verdade a oportunidade da gente conviver nesses espaços de convivência, bacana demais, não Fátima? Verdade. Hoje em dia as pessoas deveriam se reunir mais vezes para ter um chá com as amigas, né? Eu acho que isso deveria fazer parte da vida das pessoas, né? Do cotidiano. Não fica resumido uma vez por ano, né? E muito mais vezes, né? Legal. E aqui um evento beneficente que reúne o Rotary, que reúne o Fundo Social de Solidariedade e na verdade um objetivo bacana que é fazer alguma coisa por outras pessoas. Isso é fantástico. 500 mulheres reunidas, com mesas, 50 mesas, uma mais linda que a outra. Tenho certeza que os jurados aqui vão ter uma dificuldade enorme de escolher as mais bonitas, né? É verdade. Eu acho que teve o carinho aí depositado de cada patronese fazendo a sua mesa, né? Porque tem que depositar esse carinho, porque a coisa já é feita por uma filantropia, para ajudar o próximo. Então aí, quando você faz com carinho, a coisa fica ainda mais bonita, né? Fica perfeito. Eu quero aproveitar para agradecer o convite que você me fez, né? Para participar. Eu entrei nesse clube da Luluzinha. Não, aliás, se não fosse a ajuda do Claudio, gente, a minha mesa não saía, porque... Olha... Verdade. Teve a Dilma, né? Teve todo o pessoal da equipe. Tivemos aí a ajuda da Dilma Machado, que nos cedeu aí as coisas, a decoração para a nossa mesa, que, aliás, ficou linda, muito linda. Aliás, o bom gosto da Dilma, com as suas mãozinhas, né? Então, nos ajudaram bastante a nossa mesa, ganhou um corpo, ficou muito chique. Só tenho a agradecer você. Nós é que agradecemos. Quero lembrar que a dona Ótica, está fazendo um trabalho belíssimo também, que é o Olhar Solidário, que ainda continua. Já aconteceu aqui em Praia Grande a parte do atendimento, né? Nós fizemos o atendimento e a entrega já daqui da Praia Grande. Já fizemos o total. Já é o segundo ano que nós fazemos com o Fundo Social aqui da Praia Grande. Lá em Santos, já é o terceiro ano que a gente faz. Lá em Santos. E de lá, a gente ainda está aguardando. Pode trazer suas armações antigas, que vai servir para uma pessoa carente. E a entrega de Santos, com o Fundo Social de Santos, vai acontecer dia 12 de novembro. Então, por favor, nos ajude. Obrigado, Fátima. Obrigada, eu, meu amor. Adorei participar. Eu também. Estou amando. Tem muitos brindezinhos aí da dona Ótica para todo o pessoal, tá? Perfeito. Obrigado. Um beijo grande. Um beijo. Obrigado. Tchau. Tudo bom. Tchau. Tchau. E a segunda edição do Chá das Mesas em Praia Grande. Rosângela Gregg, Alfa Farmacêutica. Participando das mesas, mas eu queria falar um pouquinho da Alfa Farmacêutica, porque tem uma característica muito diferente, são muitos anos atuando com a saúde, uma coisa extremamente importante para a vida da gente, para o bem-estar. com certeza. Na realidade, a Alfa Farmacêutica, hoje, ela é mais do que uma farmácia de manipulação. Nós estamos há 31 anos no mercado, começamos em Santos, somos da região, muitas pessoas pensam que nós somos uma franquia, mas nós somos naturais de Santos, temos, sim, 25 lojas a nível Brasil, mas o nosso foco hoje, além da manipulação, da individualização do medicamento, é a promoção da saúde. Nós sabemos que a informação hoje, ela é tão importante quanto o tratamento. Então, é através dessa informação que nós criamos programas de saúde que visam orientar, monitorar pacientes de doenças crônicas, como, por exemplo, diabéticos, obesos, hipertensos e outras patologias que hoje têm uma impactação grande no nosso dia a dia. E, dessa forma, a Alfa Farmacêutica desenvolveu esses programas que nós chamamos de Viva Dia a Dia e fazemos com a nossa equipe todo esse monitoramento. Uma equipe multidisciplinar, com farmacêuticos, nutricionista, orientadores físicos, e, dessa forma, nós oferecemos tudo isso aos nossos clientes de uma forma gratuita, visando a obtenção de um resultado satisfatório. Bacana, né? Bom, aqui, hoje, esse encontro, reunindo 500 mulheres, 50 mesas decoradas, numa atividade, naturalmente, voltada ao próximo, né? Essa reunião tem isso. Você participa do Rotary também, não é? Que a gente sabe que tem muitas atividades dirigidas a proporcionar campanhas que sejam realmente importantes e úteis para a nossa sociedade, né? Assim, o Rotary, ele tem como objetivo maior o servir. É o nosso lema principal. E servir, a gente começa servindo as necessidades da nossa comunidade, que é o que nós fazemos. Eu faço parte do Rotary Poqueirão, que atua em Santos, mas estamos aqui prestigiando o Rotary Praia Grande, Forte de Itaipu, que também tem como objetivo todo esse apoio ao Fundo de Solidariedade. Então, você veja que essa corrente de bem, de servir, de atender, ela vai se ampliando e entramos todos numa mesma sintonia, né? Com esse grande objetivo. Mas é um prazer a gente estar aqui, poder colaborar e sempre falar um pouquinho do nosso trabalho também. Perfeito. Rosângela Grech, na segunda edição do Chá das Mesas em Praia Grande. Um prazer falar com você. Vamos criar uma oportunidade para conversar melhor sobre saúde, bem-estar no nosso programa, lá no nosso estúdio, hein? Tá combinado? Tá combinado, tá combinado. Vamos falar, sim. Tchau, tchau. 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 Tonight Azur e design e decoração de interiores Porque as belas coisas devem ser vividas Azur e design e decoração de interiores Asas da criatividade Zufo Paisagismo e Interiores Projetos 3D para plantas naturais ou permanentes Zufo, um novo conceito em paisagismo e interiores Roteiro de oportunidades Com o nosso consultor imobiliário Cardan Cardan, hoje nosso público é um público jovem, descolado Que quer um imóvel totalmente diferente das características que a gente está acostumado Arquitetura aberta, o que é isso? Max House Max House é uma arquitetura, um projeto inovador Trazido pela Max House Primeiro aqui em Santos Totalmente diferenciado de tudo que a gente tem em Santos Quando eu falo que é totalmente diferenciado, é mesmo O público aqui nunca viu nada parecido E a arquitetura aberta é isso mesmo São 72 metros quadrados Onde o proprietário vai fazer o que ele quiser dentro desse espaço Ele desenha a planta na verdade Desenha a planta É um espaço totalmente aberto A única coisa que tem fixa aqui é um banheiro Uma área central, de certa maneira fixa Como se fosse uma coluna que não pode ser mexida É a única parte que é fixa mesmo O restante você pode brincar à vontade Isso é divertido Isso é Na verdade, você pode, alguns, dentro do projeto Você pode optar por alguns kits Caso o cliente queira, ele já vai optar por um kit Um dormitório, dois dormitórios Agora, se ele quiser totalmente aberto Ele vai adquirir totalmente aberto E vai, como eu disse, brincar dentro desse espaço Fazendo divisão, por exemplo, de um dormitório Em vez de colocar uma parede, ele vai colocar um móvel Entendeu? Então, ele pode usar e abusar desse espaço Fora todos os diferenciais que tem Eu vou falar muito em diferencial Porque, realmente, ele é Esse é o que muda tudo Esse é o que muda tudo Na verdade, é assim O cliente, ele não, não é ele que vai se adaptar ao apartamento E sim, o apartamento é que vai se adaptar ao cliente Entendeu? Tem alguns toques de arquitetura muito próprios, né? O piso entregue, na verdade, de construção O cimento queimado Que é bacana, isso Na verdade, toda a estrutura de teto Os pontos de iluminação, né? São fixos, mas que você tem uma certa mobilidade Mas aí tem uma coisa muito bacana Que é tecnologia Que todo mundo hoje está alucinado e adora, não? Totalmente É o Auto House Um conceito desenvolvido para esse projeto Ele é um apartamento que pode ser totalmente automatizado Ele é entregue com uma placa de automação Onde eu posso configurar um cenário, de repente, né? E ele é todo controlado através do smartphone, da web Através dos interruptores Então, toda essa automação O cliente é que vai criar, né? E desenvolver dentro do... Ele está chegando em casa Ele já regula a temperatura do ambiente através do smartphone E diversas funções que tem dentro dessa automação Bom, bacana Bom, outra coisa que eu sei que é fantástica É a porta, né? Sim Na verdade, um imóvel como esse Merecia uma porta totalmente diferente Uma entrada que fosse fantástica E realmente, aqui nesse caso Uma viagem de tecnologia novamente, né? Com certeza A porta, ela é um projeto desenvolvido E já ganhou prêmios internacionais, né? Pelo design, pela funcionalidade E, inclusive, a gente tem aqui o Max Clé O Max Clé é um controle remoto no lugar da chave Então, assim, é uma viagem de tecnologia mesmo dentro do apartamento Que bacana Bom, eu quero saber de condições Esse é o nosso roteiro de oportunidades Sim É o lançamento E por isso, certamente, tem uma condição muito especial Para quem pretende comprar para morar Para investir Cabe no executivo Cabe em quem quer o primeiro apartamento Cabe em quem quer um apartamento Que vá mudando, né? Conforme a sua vida muda também Como a sua vida caminha É isso aí, Claudio E, assim, na verdade, nós estamos no Havan Premier, né? Que é um pré-lançamento E nesse pré-lançamento Nós estamos aí com condições muito especiais De verdade O cliente que chegar aqui Ele vai se impressionar com os valores Porque com toda essa tecnologia Parece que assusta um pouco, né? Falar em tecnologia Parece que vai assustar na questão de valor E não é bem isso Se o cliente chegar aqui Ele vai, com certeza, ver que a oportunidade é muito boa Bom, o preço do Médio Quadrado Eu já sei O preço do Médio Quadrado está muito bacana Está diferenciado E o edifício também Traz algumas outras coisas Na questão das áreas sociais Essas áreas de convivência, né? Sim, sim Ele é um clube Menor do que algumas coisas que a gente está acostumado Mas traz outras inovações, né? Sim, Claudio Nas áreas comuns a gente tem aí O Max Café Que na verdade ele acaba servindo aí Como um salão de festas Porque é uma área super moderna Temos a lavanderia Piscina E o fitness também Que não pode deixar de acontecer aí, né? Para o público jovem Todo mundo quer fazer a sua academia E qualquer idade Com certeza Com certeza Aliás, um detalhe importantíssimo Na questão das unidades É porque nós falamos de tamanho de unidade O cliente ele pode fazer junção de unidades Então ele pode juntar duas, três, quatro O andar inteiro Ele pode fazer uma duplex Então ele pode fazer junção vertical e horizontal Ou seja É como nós falamos no início Ele pode brincar à vontade aí Com a questão do espaço Como o Paim colocou muito bem, né? Brincar de morar Brincar de morar Voltar a ser divertido E se curtir E desenvolver a casa Bacana Legal O banheiro é outro diferencial, Claudio Metais com garantia de 50 anos Da marca Groe Tem o mármore piguet No piso E pastilhas de vidro no boxe Acompanhando também na cozinha A cuba e a torneira também Da marca Groe Todos os metais são importados também Com garantia de 50 anos Roteiro de oportunidades Nesta edição Maxi House Entre em contato com o nosso consultor imobiliário Cardan Diga que assistiu no programa E fechando o negócio Você ainda ganha um presente super especial Do nosso programa Casa Estilo e Design Cardan Fantástico Eu adorei esse projeto Acho que eu vou reservar um pra mim Opa! Vamos lá Até a próxima Até a próxima Ah, o decor quando tem estilo É como as mais raras flores Misturando odores a um âmbar envolvente Cristais geluzentes Ou toda uma pompa oriental Atmosfera que toca a alma E em seu doce idioma é calma Cépia casa Lá tudo é paz e rigor Luxo Beleza e Langor Dona Ótica Uma Senhora Ótica Para inspirar e refletir A vida é realmente irônica É necessário tristeza para conhecer a felicidade Barulho para apreciar o silêncio E ausência para valorizar a presença Obrigado pela sua companhia Mas lembre-se Mostra Casa Conceito Revestimenta Até 31 de dezembro Visite na Avenida Washington Luiz 412 De segunda a sábado De segunda a sábado Das nove às dezenove horas Obrigado pela sua companhia Nos vemos novamente amanhã Aqui na TV Unisantos Se Deus quiser Programa Casa Estilo e Design Oferecimento Revestimenta O luxo ao alcance de todos Azuri Design e Decoração de Interiores Asas da Criatividade Cépia Casa Decoração com Arte 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 Decoração com Arte